Olá seres de luz, eu sou Dri e a nossa oração de hoje é a oração das 13 almas benditas para deixar o homem morrendo de ciúmes de você. Importante que você escreva nos comentários oração ativada. Faça esta oração até o final e apenas se tiver a certeza de que quer mesmo esse homem na sua vida e que quer que ele sinta ciúmes profundos por você. Se você quer ter resultados, é preciso que faça esta oração até o final. A fé move montanhas por todo o mundo. Existem testemunhos de fiéis que alcançaram graças pelos mais diferentes pedidos. Assim, se você acredita de fato que o que mais precisa nesse momento é despertar ciúmes dele ou você, então a primeira coisa a se fazer é rezar com fé. Isso quer dizer que não adiantará você rezar da boca para fora ou fazer a oração pela metade ou simplesmente proferir algumas palavras sem concentração e esperança. Se decidiu que quer recorrer aos céus para aliviar o seu sofrimento amoroso, então faça as coisas da maneira correta. Cultive a fé, a esperança e a positividade dentro de si. Senão as suas preces certamente serão em vão. Olha só, essa oração poderá ser feita dentro de casa. Ela não atrairá nada de ruim para a sua vida ou para a vida da pessoa amada. Não é preciso acender velas ou fazer algum ritual. Basta você fazer com fé. Pode começar a fazê-la em qualquer dia. E não importa se é para homem ou para a mulher. A opção sexual não importa. Uma oração é algo sagrado. Você não poderá duvidar. Faça com fé e respeito e conseguirá a graça que tanto deseja. Faça durante sete dias seguidos para aumentar o poder da oração. Vamos orar? Oh, treze almas benditas, poderosas almas que fazem alcançar todas as graças. Entrem dentro do coração do grande amor da minha vida. O nome dele é... Diga o nome da pessoa amada. E façam com que ele comece a sentir ciúmes de mim. Que comece crescendo nele enormes ciúmes por mim. Que esses ciúmes cresçam dia após dia. Noite após noite. Hora após noite. Minuto após minuto. Segundo após segundo. Que o coração dele, diga o nome da pessoa. Não aguente de tantos ciúmes que ele queira apenas eu em sua vida. Que os ciúmes o tomem completamente e o tornem dependente de mim. Dependente da minha presença e do meu incrível amor. Que esses ciúmes os façam me amar, me desejar, me querer e nunca mais me deixar. Aumenta os ciúmes dele. Diga o nome da pessoa. Por mim. Façam com que ele não consiga me ver ao lado de ninguém. Só de me imaginar ao lado de alguém, ele sentirá um enorme ciúmes. Um ataque de ciúmes dentro do seu coração. Conto com a poderosa ajuda de vocês, treze almas benditas. Creio que ele já está morrendo de ciúmes de mim. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito.